Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então a nossas aulas do App Inventor, hoje nós vamos colocar em prática para desenvolver aquele aplicativo calculadora do IMC. Colocando em prática porque eu vou fazer um passo a passo agora direto no aplicativo. Nas duas aulas anteriores eu fui mostrando os componentes, mostrando sobre a lógica e agora realmente nós vamos colocar em prática. Então eu vou para a tela do aplicativo só para fazer propaganda antes na tela aqui do appinventor.mit.edu é a tela do aplicativo do App Inventor mas na verdade aqui ainda não loguei, mas eu só queria mostrar o seguinte, destacar a quantidade de pessoas que estão criando aplicativos usando o App Inventor. Ele tem estatísticas de quantos usuários estão criando tem vários tutoriais, materiais que vocês podem utilizar também para aprender, inclusive para ensinar e eu posso então iniciar o acesso ao App Inventor. Eu já estou logado, eu disse que para você construir um aplicativo você precisa estar logado com uma conta do Google. Então eu já tenho, já estou logado, inclusive eu tenho vários projetos mas eu vou iniciar um novo projeto aqui chamado Aula Hoje. Ok? Todo aplicativo tem que ter um nome e eu disse que ele inicia com uma tela chamada Screen 1. Eu posso definir propriedades, tamanho para tablet ou tamanho para smartphone, que seria essa tela de 505, 320. Isso depois, dependendo se aumentar ou diminuir, ele vai trabalhar de forma responsável. Ok? Então o que nós vamos fazer? Lembrando o algoritmo, na calculadora eu tenho o peso e a altura. Então eu vou inserir os componentes. É uma caixa texto que eu vou arrastar a caixa texto do peso, da altura. Mas se eu quero colocar antes uma legenda, eu posso informar aqui então o que? Uma legenda e coloco antes o que? Essa legenda vai ser o peso, uma outra legenda para a altura. Verifique o seguinte, que se eu tentar colocar um do lado do outro eu não consigo. Se eu tentar colocar um do lado, ao lado do outro eu preciso utilizar o que nós chamamos de organização. Então nessa organização, eu posso usar para quê? Eu consigo colocar um componente do lado do outro dentro dessa mesma organização. Observe isso aqui. Apenas para adiantar isso, nós não vamos ter isso nesse aplicativo, mas se você quiser organizar os seus componentes, um ao lado do outro, ou dependendo um em cima do outro, eu preciso do organizador. Eu posso vir aqui então na organização e depois excluir esse elemento. Posso apagar esse organizador. Eu vou apagar o organizador, consequentemente ele também está apagando os elementos que estavam dentro dele. Não tem problema. Por quê? Vou novamente agora inserir a minha caixa texto, que vai ser o peso e a altura. Então eu posso aqui nessa primeira legenda aqui de texto especificar que para cada componente eu tenho as minhas propriedades. Então eu posso selecionando por aqui, clicando em cima ou onde eu tenho aqui os componentes. Então eu posso definir aqui o peso. E também nesse caso aqui, para essa outra legenda, eu uso sempre legendas para estar colocando o quê? Informações na minha tela. Opa, não é peso, agora é altura. Então tem o peso e a altura. E eu vou, com a caixa de texto, eu vou fazer o seguinte. Não precisava colocar aqui peso novamente, mas eu posso deixar uma dica, né? Para saber que eu vou colocar o peso. Peso. E eu tenho que apresentar aqui o texto que vai aparecer lá naquela caixa texto, que seria o peso. A partir de agora aparece o peso. Bem, não precisaria ter peso e peso. Então se eu não quiser aparecer o peso aqui, eu posso vir aqui e tirar o texto padrão dessa caixa texto. Pronto. Removido. O que nós precisamos agora? Inserir um botão que vai ser o botão de seleção. No momento que eu selecionar o botão, esse botão também nós podemos colocar um texto para ele, né? Ou inclusive uma imagem. Mas eu posso colocar aqui, ó. O texto calcular e MC. Pronto. Esse botão está aqui. Lembrando que os componentes estão com alinhamento à esquerda da tela. Eu posso colocar uma propriedade direto para a minha tela de alinhamento e posso colocar um alinhamento centralizado. Ele já centraliza todos os componentes da minha tela. E quando eu falo minha, do aplicativo, claro, né? E eu posso também, para cada um desses componentes, observe que eu tenho lá, legenda, caixa, eu posso renomear. Por exemplo, a caixa texto aqui, eu posso renomear, colocar peso. E a outra caixa texto, eu também posso renomear. Em alguns casos, o pessoal coloca com a sintaxe, label texto, para saber que é um label. Ou caixa texto e o nome. Então, eu estou deixando aqui só peso e altura. Os nossos dois. Com isso, então, nós já temos a interface. O que eu preciso fazer agora? Adicionar a minha lógica de programação. Então, lá nos meus blocos, eu tenho todos os blocos de controle aqui. Eu sei que eu tenho que ativar uma ação. Quando eu entro em blocos, eu tenho aqui também todos os componentes. Então, se eu clico no componente peso, ele já me mostra quais são os comandos que eu tenho referente a esse componente peso. Esse peso é uma caixa texto. Então, quando a caixa texto recebeu o foco, ou quando ela perdeu o foco, eu posso, por exemplo, ocultar um teclado no momento que eu perdi o foco. E também posso ter acesso a quê? No caso, a informação referente à caixa texto. Eu posso definir a altura da caixa texto. Eu posso definir a cor dessa caixa texto. Eu tenho vários atributos. O que importa para nós nesse momento, o que interessa, seria saber o peso texto. O peso texto está referente ao quê? O valor que eu tenho lá naquele texto que foi digitado. Então, eu tenho que saber o seguinte. Quando eu clicar no meu botão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o cálculo do meu IMC. Eu vou criar uma variável. Então, eu vou arrastar aqui. Lembrando que eu sei que por ser uma variável global, ela não precisa vir antes dessa sequência aqui. Mas eu já vou declarar, então, a variável chamada resultado. Resultado. Certo? E para essa variável resultado, eu já tenho dois métodos que eu posso obter o resultado ou alterar o resultado dessa variável. Nesse caso, esse resultado vai ser uma variável inteira. Então, eu venho aqui do componente matemática e coloco o valor zero. Bem, agora, então, eu preciso fazer o quê com essa variável? Ajustar o valor dela. Eu vou calcular o valor. Ajustar o valor para quem? Para a minha variável global, ela vai ser o quê? Qual é a fórmula do IMC? Peso dividido por altura ao quadrado. Então, eu preciso calcular o peso. E aí, eu vou usar o quê? É o peso texto. Também posso utilizar a altura. Vou precisar da minha altura texto para poder fazer a fórmula. E aí, como é que eu faço essa fórmula matemática? Se vocês virem aqui em matemática, eu posso... Tenho aqui a divisão. Então, eu preciso fazer a divisão. Quem? Eu vou arrastar o peso aqui dentro. Eu sei que eu vou dividir peso. Por quem? Por altura ao quadrado. Eu preciso calcular. Novamente, eu venho aqui em matemática. Vou achar o quê? É o comando aqui onde eu vou ter a multiplicação. De quem? Da altura. Posso fazer um ctrl-c, ctrl-v aqui. Altura vezes altura. Nesse momento, então, eu tenho o cálculo do resultado. Eu preciso colocar esse resultado em uma legenda. Vamos só mostrar aqui no design. Eu tenho a legenda. Não colocamos ainda nem uma legenda para o resultado. Então, eu venho aqui, legenda. Arrasto uma legenda. Eu vou alterar o nome dessa legenda. Eu posso alterar aqui. Resultado. E colocar result. E na interface vai aparecer o texto aqui na tela. Resultado. 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 Vou aproveitar e inserir uma outra legenda que vai ser o classificador. O resultado, para eu saber qual é a classificação. Classificação. Muito bem. Voltando agora para o bloco. Vou maximizar isso aqui. No momento que eu clico, ele faz o cálculo e agora eu tenho que pegar o meu resultado e alterar o valor desse resultado. Ou seja, eu vou ajustar o valor do meu resultado. Vamos achar o componente aqui. Alterar o resultado para o que? Alterar o resultado para o valor de quem? Da variável global. Então, se eu clico aqui no global, eu posso vir aqui em variáveis e obter o valor de alguém. No caso, eu posso obter o valor da variável global. Então, eu já estou fazendo o ajuste para isso. E, além disso, também eu já vou aproveitar na legenda 3, que é a classificação. O ideal é você também já alterar o nome desse componente. Vamos achar aqui. Ajusta para 3. Texto. Aqui nós vamos colocar qual é o classificador ou a classificação. Vou colocar a classificação. Não vou colocar os assentos nesse momento. Bem, com isso, então, nós já temos aqui a lógica, que seria o quê? Quando eu clico no botão, eu vou calcular o peso, o meu IMC. Vou ajustar o resultado e o classificador. Claro que para fazer o classificador, eu tenho que verificar a partir do resultado, qual é o valor desse classificador. Então, tem que ter o quê? Estruturas condicionais. Se o valor for maior que um determinado resultado, qual é o classificador. Vou mostrar isso depois. Antes disso, vamos executar, então, agora. Eu tinha dito na primeira aula que a maneira que eu posso fazer testes no meu aplicativo é pelo emulador ou baixando no meu aplicativo, no meu celular. Nós vamos usar aqui, no caso, o emulador. Então, esse emulador, ele já está em execução nessa máquina. Então, no momento que você instala o emulador, esse cara aqui vai mostrar o resultado. Mas para eu saber se o meu emulador está executando ou não, eu tenho um programa chamado AI Starter. Então, ele está em execução na minha máquina. Você precisa inicializar esse programa para que depois você possa executá-lo. Então, ele já está inicializado. Por que eu coloquei? Porque, às vezes, na primeira vez que você executa o simulador, ele demora um certo tempo. Então, já vou deixar isso pronto. Então, aqui eu tenho lá, conectar, emulador. Então, ele demora um pouco até iniciar a conexão com o emulador. Aparece aqui aguardando um tempo. Às vezes, não fica todo esse tempo que está sendo solicitado aqui para que ele faça a conexão. E, de tempos em tempos também, ele pode perder essa conexão. Então, é necessário que você faça o quê? Reinicia a conexão com o emulador. Então, ele está aqui tentando iniciar a conexão. Às vezes, ele pede para você aguardar mais um tempo. É até interessante mostrar isso em aula, porque, às vezes, o pessoal pergunta, por que demora? Então, agora, ele inicializou o emulador. Como nós não estamos aqui em tela, eu vou colocar a tela do emulador aqui. Então, aqui eu tenho o resultado do nosso peso, altura. Aqui está aparecendo assim, a dica para a caixa de texto. Por que está isso? Vamos olhar depois o nosso código-fonte. O que está acontecendo. Então, agora, aqui eu vou informar no emulador o peso. Então, eu posso colocar o valor lá, 80 quilos, uma altura, 1,78 m. E posso pedir para calcular o meu MC. Observa que o teclado virtual ficou aqui ainda. Eu comentei com vocês que eu tenho que fazer o quê? Em alguns casos, fazer com que ele tire o foco do teclado, senão você não consegue visualizar o resultado. Mas ele já calculou o resultado, eu dei um ESC aqui para sair. O resultado é esse. Agora, o que nós precisamos fazer? Colocar o valor, ou seja, informar qual é a classificação. Nós só estamos, por enquanto, calculando o MC. Então, olha lá, eu faço, informo o valor, calcula. Preciso fazer o classificador. Se nós formos lembrar da lógica, agora eu tenho que fazer o quê? Verificar, de acordo com o resultado, se o meu MC for menor que 18, ele dá magro. Senão, ele está normal. Até tem um erro aqui, que é importante eu destacar, porque eu estou trabalhando com um classificador menor que 24,9. Ou, se não, se ele for maior que 25. E, coincidentemente, eu fui fazer um teste aqui com o meu filho, o dele deu 24,95. E aí, no caso, não estava aparecendo nada, porque eu tenho que colocar, então, enquanto for menor que 25, ou for maior que 25, porque esse intervalo não está constante aqui. Ok? Então, voltando aqui, eu preciso agora inserir a lógica. Então, o que eu preciso fazer? No meu controle, eu vou ter que usar o C, então, o senão. Então, eu posso verificar o quê? C, quem? Um determinado valor, no caso, uma variável. Observa que a gente não usou ainda o resultado. Então, nós podemos usar o resultado. Eu estou atribuindo somente o resultado para o leigo. Então, agora, eu posso usar essa variável e perguntar. Se a minha variável, aí eu tenho que perguntar o quê? Nós temos que verificar o valor do resultado do MC, identificando qual é esse valor, se ele é maior ou menor a um determinado valor, e assim eu informar qual é o classificador, qual é a classificação desse MC. Então, aqui eu tinha informado, no caso, a variável, obter o valor de uma determinada variável, mas, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Comparar esse valor de alguma maneira. Então, eu preciso fazer o quê? Usando o operador aqui, eu vou ter que perguntar se um valor, no caso, ele for menor. Então, se o resultado for menor do que um determinado valor, que valor? Vamos lá na lógica. Se for menor que 18,5, então, aqui eu posso colocar um valor 18,5. Certo? Então, eu tenho que informar o quê? Na matemática, um valor, coloco esse valor e eu vou informar aqui, 18,5. Seria diretamente aqui, 18,5. Posso apagar esse aqui, eu poderia colocar lá. Se ele for menor, eu tenho que ajustar, então, eu vou tirar esse, deixa eu só separar isso aqui, vou jogar isso para cá, voltar isso para cá. Então, se o resultado for menor, qual é a classificação? Classificação magreza. Então, eu vou colocar aqui, classificação magreza. Só justificando que eu não estou trabalhando com acentuação nesse momento. Bem, agora eu preciso verificar o seguinte, se for menor, então, a classificação é magreza. Se não, novamente, eu tenho que adicionar um controle aqui. Eu preciso verificar se não, o quê? Se, eu vou ter que perguntar novamente, o quê? Vou dar um ctrl-c, ctrl-v aqui. Se o resultado for o quê? Vamos lá, novamente, para a nossa lógica. Se for maior, se ela for menor, magreza, se for maior que 18 e menor que 25, ela é normal. Nós só vamos colocar essas duas. Então, eu vou colocar o seguinte aqui, se for menor do que 25. Então, se for menor do que 25, ou seja, aqui eu estou verificando. Se ela for menor que 18, é uma coisa. Se não, se ela for menor que 25, eu vou ajustar o meu texto para normal. Eu não vou ficar repetindo esses ifs até o final, mas você pode ir colocando várias estruturas condicionais. Se, então, se não, se, então, se não. Então, agora, nós já podemos voltar para o emulador aqui. Então, agora, fazendo a classificação, né, com os valores, peso 80, altura em 90, normal. Bom, agora, se eu altero aqui para 50 quilos com a mesma altura, né, a classificação é magreza. Ok? Então, eu posso depois, vocês vão fazer isso, né, a ideia é que vocês possam depois colocar as outras estruturas condicionais para a lógica completa do programa. Ok? Bem, então, era isso que eu tinha para falar para vocês do App Invento. Eu espero que vocês comecem a praticar, né, com o desafio aí, realmente, de implementar esse aplicativo e o outro aplicativo do Descarte Solidário. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri